Oi todo mundo e bem-vindos ao vídeo dos favoritos de setembro, agora de 2015 Eu sinto que esse ano tá passando tão, tão, tão rápido que eu estou ficando maluca Parece que ontem foi janeiro e agora já é outubro, já vai ser dezembro E esse ano passou muito rápido e aconteceram muitas coisas positivas nesse ano pra mim E eu fico feliz de comemorar e é meio que gostoso fazer esses vídeos de favorito E pensar o que aconteceu no mês, mesmo que seja, tipo, pensar pra tentar diagnosticar Quais são os itens de maquiagem que eu mais gostei Então eu espero que o seu mês de setembro tenha sido incrível e que o seu mês de outubro seja muito mágico Começando nos meus favoritos, eu tenho aqui um lápis da Holika Holika, que é uma marca coreana Esse daqui é um lápis à prova d'água e ele é de um tom bege cheio, cheio, cheio de glitter Eu estou apaixonada por ele porque ele dura muito Ele fica fantástico pra delinear os olhos e fazer um visual de olhos bem abertos, bem alertas E ele dura demais, 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 demais Ele não sai até que você queira que ele saia E o glitter dele não incomoda os olhos Claro que não ponho na linha d'água porque não é muito legal colocar glitter na linha d'água No entanto, mesmo se eu der uma coçadinha e entrar algum glitter Ele é bem fininho, não vai parecer que você está morrendo por causa dele O item que eu estou utilizando agora é o Revlon Color Burst Balm Stain Eu amo os batons Balm, aos Butter, Color Butter, Butter Stain Eu esqueci agora o nome, mas são alguns dos meus batons predilates da Revlon E eu queria experimentar esses dois, porque a proposta deles é que eles façam uma tinta nos lábios Que eles durem bastante e que eles não fiquem pegajosos No começo da aplicação, assim que você coloca, eles têm um acabamento mais cremoso Eu estou utilizando agora o tom Sweetheart Valentine E ele tem um acabamento mais cremoso aqui No entanto, à medida que o tempo vai passando, ele acaba ficando com um acabamento mais mate Você também pode dar uma mordidinha, por assim dizer, com os lábios em um papelzinho Pra ficar com o acabamento mate logo de saída Eu achei eles ótimos, eles têm uma fantástica duração Eles dão uma hidratada gostosa nos lábios E se você esperar o acabamento mate ou se você tirar o excesso pra fazer o acabamento mate Você pode usar eles em encontros que eles não vão ficar manchando a pessoa com quem você está Outro item com cor é o Multiple da Nars Esse daqui é na cor Undress Me Esse daqui é um produtinho em bastão que pode ser usado como iluminador, nos olhos, na boca Essa cor Undress Me é um rosa lilás bem pálido E ele tem brilhos super glitters de prata e dourado Ele fica lindo, ele dura muito E é difícil pra alguém que tem a pele mista e oleosa também Achar um produto creme que dure tanto E esse daqui dura demais E eu adoro os produtos com cor pra o rosto da Nars no geral Gosto muito dos blushes da Nars E eu gosto muito agora dos multiple também A base que eu mais utilizei esse mês é a base Studio Skin da Smashbox Eu uso o tom 1.2 Essa aqui é uma base que a proposta é que dure 15 horas E ela de fato tem uma duração super longa Eu acho que eu nunca usei ela por 15 horas pra falar de fato se ela dura todo esse tempo ou não O que eu posso te dizer é que eu adoro que ela tem um fundo bem amarelado Porque tem algumas bases, principalmente nos tons mais claros Que tem um fundo muito rosa E daí se elas oxidam você fica parecendo um palumpa laranja O que não é legal E sem contar que não disfarça bem a vermelhidão das manchinhas e etc E essa Studio Skin faz isso Eu não sinto que ela craquela Ela funciona bem na minha pele que é sensível Eu não tive qualquer problema de qualquer irritação, espinha Por causa dessa base Estou muito, muito, muito apaixonada Falando em vermelhidão Esse mês eu comecei a usar o Red Ness Solution Daily Protective Base com FPS 15 Ou seja, uma base protetora diária Voltado pra quem tem muita vermelhidão na pele Principalmente com a ácea e da Clinique Tem um tom de verde, parece um tom alienígena Mas você passa no rosto O rosto, principalmente se você está acostumada a ver a sua pele com vermelhidão É incrível Parece que bloqueia toda a vermelhidão É muito, muito, muito legal E eu sinto a minha pele menos sensível Então de fato eu sinto que é uma base que protege Por assim dizer, um primer Eu uso depois o meu hidratante levinho Que protege bastante Ele é muito legal para usar antes da maquiagem E mesmo sem maquiagem Porque ele parece que já uniformiza um pouco o tom da pele Ela tem FPS 15, que é um pouquinho baixo Mas o que eu ando fazendo é que eu passo ela E depois eu utilizo Ele está meio... Tadinho, está um pouquinho sujo porque eu utilizei Eu levei ele na minha necessaire Esse daqui é o BB Cream da Clinique Da linha Anti-Blamish Que é a linha para controle de acne O que eu gostei é um dos... Eu acho que é um pouco... O único BB Cream que eu usei Desde os meus tempos de Rock Tank Não piorou a minha pele Ele não foi pesado demais Ele tem um acabamento super sequinho Ele não tem tratamento para acne per se Ele não é voltado para ser um tratamento Ele é voltado para não irritar a pele da acne E o que eu gostei muito é que ele dá uma hidratação suave Mas ela é bem pequenininha Se eu não usasse um hidratante antes Não hidrataria tanto O que torna perfeito se você tem a pele super oleosa Eu tenho a pele na verdade quase beirando seca Minha pele é sensível Mas ela é mista para todos os efeitos Os lugares que são secos são aqui Logo abaixo das bochechas Que é onde eu costumo ter acne E aqui é mais oleoso Mas aqui é quase seco a minha pele Eu utilizo o tom fair E desculpa, tem uma construção que eu paro de casa E daí tem barulho o tempo inteiro Eu utilizo o tom light, por sinal Eu utilizo o tom light E eu sei que tem vários tons Que funcionam para vários tons de pele Eu sou o tom mais branquinho E eu para uma referência Eu costumo ser NC15, NC20 Na MAC Normalmente NC20 Se eu estou com alto bronzeador Como é o momento agora E tem tons que funcionam para negras Eu sei porque eu estava com a Maraísa Fidelis Do Beleza Interior Na Clinique E ela percebeu Ela nem prisou E para o tom mais escuro de todos Então eu acho isso muito legal Quando a gente tem uma gama de tons Que funciona para vários tipos de pele Esses foram os meus favoritos do mês Eu adoraria saber quais foram os seus favoritos Se você quiser deixar escrito para mim ali nos comentários Eu vou adorar ler Muito obrigada por assistir E muito obrigada por tudo Se você gostou do vídeo Não esquece de dar um joinha aqui do lado Porque me ajuda muito Eu espero que você tenha um dia mágico E que o seu outubro no geral Seja muito, 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 muito mágico E talvez um pouco assustador Por causa do dia das bruxas Mas é um assustador fofinho Que eu desejo Muito obrigada por tudo E tchau Tchau